Música Os servidores da Prefeitura Municipal de Arapiraca ganharam uma semana festiva no Centro Administrativo. Música ao vivo, brindes, café da manhã, e certificados aos servidores por excelência. Assim também foi no encerramento do evento, que teve a participação de secretários, servidores e do prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo. Mais um dia de comemoração do servidor público. É uma semana de interação, de integração e de humanização para com os servidores do município de Arapiraca. E vamos ter o ápice com o desfile temático, que vai acontecer no dia 30. E a gente espera todos os arapiracenses nesse desfile temático, que já é um embrião para o processo da feira literária que acontecerá em novembro. Então venham, venham participar. E quero parabenizar todos os servidores do município de Arapiraca, que são vanguardas no processo de transformação deste município perante o estado de Arapiraca, perante o Nordeste, perante o Brasil. Aproveitamos a oportunidade para agradecer todos os servidores, que realmente são merecedores. E combina com o nosso desfile na próxima semana, no dia 30. E para nós que fazemos a Secretaria de Educação, o secretário, juntamente com toda a equipe, está muito honrado com a presença dos servidores, com a atenção que tem sido dado, principalmente pelo nosso prefeito, que tem dado todo o apoio a essas solenidades. e já é um preparativo para o nosso desfile no dia 30.